Oi pessoal, eu sou a Lorena Firoz e no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pela minha penteadeira e vou mostrar tudinho que tem nela e também vou mostrar a minha cama. Então vamos lá! Então, vou começar pela minha penteadeira, que eu acho que é onde tem mais coisas, assim. Tipo, que eu uso mais. Então eu vou começar por essa parte, que eu tenho aqui, ó, os meus delineados, tem um gloss, tenho mais delineados, tem um creminho pra mão, meu demaquilante, gente, porque o delineado é meio difícil, né, gente, pra sair. Aí não dá pra sair só com água. Então, os demaquilantes tem aqui um protetor, um bastão, eu tenho aqui meus pincéis. Tem aqui essa mãozinha, gente, que eu ganhei do filme Familiar da Miss, acho que é assim que fala, não sei. E eu uso, gente, isso daqui pra colocar muito celular, porque, tipo, vira um mini tripé. Então, é muito prático. Aí eu tenho aqui essa gaveta, que tem muita coisa, gente. Tipo, tem aqui todos os meus acessórios pra cabelo. Tem, ó, esses jazinhos de glitter, que eu acho que fica muito lindinho. Tem aqui uns delineados em pasta, tem essas gargantilhas aqui, choker, de várias cores. Eu tenho algumas pulseiras aqui, ó, de elástico, assim. É, elásticos de pompom. Tem aqui esses mini elastiquinhos de cabelo. Tem aqui essas presilhinhas, elastiquinhos. Brancos, coloridos e normais. É, calma, deixa eu ver que eu ainda não mostrei. Tenho aqui, ó, essa sombra. Toda colorida. Uma sombra em pasta, não sei explicar muito bem o que que é. Tenho aqui alguns esmaltes, aqui vários esmaltes coloridos. Que eu peguei em minha unha, porque são coloridos, gente. Eu amo pintar minha unha toda colorida. E, gente, ó, aqui eu tenho o fone. Esse daqui é aquilo, sabe que no inverno você cobre sua orelha? Eu não sei qual o nome daquilo. Tem aqui um de pandinha também. Deixa eu mostrar aqui embaixo, que é mais fácil. Aqui embaixo, acho que vocês entenderam. Ah, e aqui eu tenho, tipo, um negocinho de macarons. Que vinha várias borrachinhas de macarons. Só que minhas borrachas já acabaram. Aí eu guardei o patinho, porque eu achei ele muito fofo. Eu tenho aqui umas esponjas coloridas. É, álcool em gel. Tenho aqui uma lixa, aqui uma tesourinha. Eu tenho aqui essas faixas, tipo, pra segurar seu cabelo, quando você vai fazer alguma maquiagem. Tem esse daqui de lacinho. E esse daqui de olho. Muito fofo. Eu tenho esses cones aqui. Tem alguns carregadores. Tenho um mini ring light. Tenho esse carregador portátil de unicórnio. Que mais enfeita meu quarto do que, tipo, eu uso. Tenho esse fonezinho. Que eu enfeitei a caixa. Essas redinhas. De balé. Sabe o que você aprende no coque? Eu uso, eu usava muito isso quando eu fazia balé, né? Tenho aqui uma faixa. As minhas unhas postiças. Que eu tenho de várias cores. E aqui eu uso, também, pra fazer um quadro. Aqui no canal. Que se chama Tipos de Alunos. Ai, quebrou minha unha. Que ela era de porcelana. Que é muito engraçado. Tinha aqui uma faixa de night night. De quando eu fui pro show. Ainda quero ver como é que eu vou enrolar isso aqui. Ah, deixa assim. Isso aqui, gente. É aquele negócio de pôr na mala, sabe? Pra você não perder a sua mala. É de unicórnio. Tem esse colarzinho, gente. Que eu era apaixonada por esses colarzinhos, sabe? Que vinha... Esses glitters de fada. Eu amava. Aqui, gente. Tinha vindo algumas coisas da Convex. Da minha coleção de joias. Aí, eu deixei aqui, ó. Nesse porta-joias. Muito bonitinho. Tem aqui brinco. Ó, pulseira. Gente, essa caixa eu ganhei de uma fã. Que virou minha amiga, assim. E aqui, eu guardo capinha. Essas máscaras aqui, ó. De pôr no olho. Pra dormir. E essa foi uma das coisas que eu deixei aqui. No meu quarto antigo. Tem várias coisas que eu deixei aqui do meu quarto antigo. Que nem tem esse quadrinho aqui. Que eu amo. Aqui em cima tem o L. Tem a... Polaroid. Esse bichinho aqui de chaveiro. Esse negócio. Que tem essas luzinhas, assim. Fica muito bonitinho no quarto. Tem esse unicórnio. De abajur. E tem esse... Esse negocinho aqui, ó. De pôr o nome. Esse quadro, né? Com uma foto minha. Um pezinho aqui. E um cofre de um cachorro. Eu continuei com a porta do mesmo jeito, né? Com esses cilinhos. Muito fofo. Aqui eu tenho esse unicórnio de biscuit. Há muito tempo, gente. Tem essa lampadazinha super fofa e cheirosa. Tem essa gavetinha. Tem essa gavetinha. Tem uma caminhinha. Com várias coisas. Tem filme de Polaroid. Tem esses prendedores aqui. Super fofos. Agora vamos para a cama. Na minha cama, eu tenho essas almofadas. Aqui esse L. Eu continuei com ele. Que a gente ama muito. Não gosto de qualquer coisa. Sim, sim. Almofada, né? Tem essa almofada. Do sótão ainda, gente. Essas coisas aqui no sótão. Porque... Combinava com o meu quarto. E eu roubei o sótão. Gente, eu roubei bem emprestado. Tem esse unicórnio. Que eu mantive no meu quarto. Eu sou muito fofo. Tem também a mãozinha. Tem essa almofadinha. Aqui. Que eu trouxe do Chile. O que é o nome disso, gente? Marval. Tem pé de narva. É de sorvete. Tem essa almofada aqui. De paite também. Essas almofadas aqui. Mascinhos. Outro que eu tô no lobby. E esse travesseiro. Eu tenho essa cabeceira. Papel de parede. Esses quadros. Tenho essa prateleira. Com meus pops. E pra quem não sabe. Eu sempre faço um pop. Dos meus personagens. Mas aqui que é do meu canal. Então foi esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Pra você não perder nenhum vídeo. E se você não viu no canal. Seja bem-vindo. E no próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. A minha escrivaninha. E eu vou mostrar tudinho que tem nela. Beijo. Tchau. 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 Tchau.